Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo ao TecConcurso, eu sou o Levi Moscovitz. Hoje, pessoal, vamos trabalhar com uma excludente de licitude que é importantíssima, que é o exercício regulado direito. Muitas vezes, essa excludente de licitude tem, por vários candidatos e candidatas, o estudo negligenciado. Entretanto, pessoal, trata-se de um excludente de licitude que, apesar de ser fácil, traz algumas características que precisamos estudá-las com bastante atenção a fim de não errar aquelas questões que, se a gente errar, todo mundo estará acertando. Então, dentro dessa lógica, pessoal, já vou lhe antecipando. Se você ficar com dúvida dessa aula, de algum ponto dessa aula, vai lá no meu Instagram, arroba Levi Moscovitz, para que a gente consiga bater um papo, para que você mostre para mim essa questão, para que você mostre para mim algum material. Fique à vontade, eu estou à sua disposição, beleza? Mas me diz uma coisa, como é que você está? Você está bem? Eu estou ótimo, porque eu estou com você. Bora trabalhar, galera? Vamos nessa? Todas as vezes que pensarmos em exercício regulado direito, pessoal, trata-se de um excludente de licitude que acaba materializando aquela máxima que diz o seguinte, olha, onde há direito, onde há direito, não há crime. Onde há direito, não há crime. Essa máxima, pessoal, é que materializa bem o exercício regular do direito. Observe-se que trata de uma excludente de licitude que vai dizer para nós o seguinte, Ora, se o direito permite a realização de determinada conduta, não pode esse mesmo direito querer puni-la, querer criminalizar-a. Então, dentro dessa seara, quando falarmos em exercício regular do direito, pense em uma pessoa que estará realizando uma conduta que a lei permite e que, se a lei permite, não pode o Estado querer punir a pessoa por realizar essa conduta. Então, dentro dessa lógica, gente, dentro dessa lógica, quando pensarmos no exercício regular do direito, pensemos em alguns exemplos que são clássicos para enxergarmos isso. Por exemplo, galera, os pais têm o direito de castigar moderadamente os seus filhos para os fins de educação. Ponto. Isso é previsão legal no Código Civil, pessoal. A Levi mais lei da palmada. A Levi, galera, observe, todas essas legislações, elas têm o objetivo de coibir o emprego imoderado de força no castigo. Pelo amor de Deus. Então, pessoal, observe, se a própria legislação permite, se a própria legislação permite, não pode o Estado querer punir o indivíduo. Agora, sempre dentro da moderação friso. É exatamente isso que prega o Código Civil. Quer ver um outro exemplo, pessoal? Observe que aquele que encontra um bem que é perdido, observe, você encontra o bem que é perdido, ele tem o direito de reter esse bem até receber a recompensa prevista em lei. Então, são só elementos que eu trago para você para que você entenda que, se a lei prevê a regularidade daquela conduta, não pode depois o Estado querer punir o indivíduo por isso. Então, dentro dessa linha de raciocínio, pessoal, aqui falando dos requisitos, Lembrando a você, quais são os requisitos, Levi? Primeiro, a existência do direito, claro. Mais a proporcionalidade, importante, proporcionalidade no exercício do direito, claro. Proporcionalidade no exercício do direito. E sempre, galera, o conhecimento, sempre o conhecimento da situação justificante. Aquele velho elemento subjetivo que eu já bati nessa tecla com vocês aqui algumas vezes. Só que dentro da análise do exercício regular do direito, pessoal, dentro da análise do exercício regular do direito, tem duas coisas que eu gosto de chamar a atenção. A primeira coisa, galera, desrespeito às modalidades esportivas violentas. Pessoal, eu sou um apaixonado por MMA, tá? Eu sou um apaixonado por vale tudo, curto, sempre curti desde muito mais novo, tá? Observe você que uma pergunta sempre permeava a minha cabeça. E diz uma coisa, Esses dois lutadores que estão aí trocando socos, pontapés, em cima de um ringue, por que essas pessoas, se estivessem na rua, poderiam ser presas e ali em cima não são presas? Ah, mas é um esporte. Pô, só por isso? Não faz muito sentido, concorda comigo? Só porque é um esporte? Não faz muito sentido. Dizer só que, ah, só porque é esporte, então ninguém vai responder por nada? Não faz sentido. Algumas pessoas viravam pra mim e diziam, não, mas ali os dois estão consentindo. Mas eu devolvi a uma pergunta. Pra brigar, os dois também estão consentindo. Duas pessoas saírem na mão na rua, todas as duas pessoas estão consentindo, concorda comigo? Tanto é que existe aquele ditado, né? Quando um cai, dois não brigam. Então, tem consentimento ali também. Então, Levi, então por que aqueles esportes violentos, MMA, boxe, podem ser realizados no Brasil e ninguém sai preso? Galera, por que existe uma legislação que permite as modalidades esportivas violentas serem realizadas no Brasil? É a Lei Pelé. Sim, galera, a Lei Pelé. A Lei Pelé permite a realização de esportes violentos desde que os combatentes atuem dentro das regras. Fora das regras, os combatentes, eles podem ser punidos pela lei. Então, dentro dessa lei de raciocínio, entenda comigo, aqueles lutadores que ali estão, aqueles lutadores que estão no ringue, ali trocando socos e pontapés, eles estão agindo no exercício regular do direito. Por quê? Porque a modalidade violenta pelas quais eles ali estão disputando é autorizada em lei. A Levi, isso pode cair em prova? Pode. Imagine a seguinte situação. Dois lutadores, preste atenção, dois lutadores ali estão dentro de um ringue, quando, numa luta de boxe, quando um desfere um soco, o outro consegue esquivar do soco e lhe dá uma outra sequência de golpes, de modo que esse cai, cai e morre. E aí, Levi, existe o dente de licitude? Existe. Uma pessoa mais apressada vai dizer o seguinte, pô, se um deu um soco e ele desviou e devolveu golpes, eu posso falar em legítima defesa, Levi, certo? Errado. Por que Levi que não pode ser legítima defesa nesse caso? Lembre-se que o primeiro requisito da legítima defesa é que a agressão seja o quê? Injusta. Se existe que a agressão seja injusta e os dois estão dentro do ringue, lutando dentro das regras, não há injustiça nenhuma. Portanto, pessoal, o lutador, caso ele provoque uma lesão corporal, até mesmo a morte do seu, do seu rival ali, do outro lutador, desde que dentro das regras atua acobertado pelo exercício regular do direito e não pela legítima defesa. Anote essa dica que essa dica é sensacional. Tá? E observe, galera, essa coisa dentro das regras, como é importante futebol. Futebol, meu irmão, pô, tem cada zagueiro, cada volante que dá cada porrada, carrinho, a zorra toda. A gente sabe disso. Só que, por exemplo, existem certas coisas dentro do campo que não são admitidas. Por exemplo, troca de socos. Troca de soco não é admitido. Por quê? Porque está fora da regra do futebol. É isso que eu quero te chamar a atenção. Entende? Então, galera, dentro dessa linha de raciocínio, não vamos errar. As modalidades esportivas violentas são admitidas dentro do Brasil, estão acobertadas pelo exercício regulado direito, desde que os combatentes atuem dentro das regras. Fechou comigo? Pronto. Caiu na sua prova, você já sabe. Não é legítima defesa, é exercício regulado direito. Ponto. Primeiro passo. Segundo passo. Galera, quando eu falar do segundo passo, ofendículos. Já ouviu falar dessa palavra, ofendículos? Quando eu me referi a ofendículos, galera, anote, tratam-se de aparatos de defesa, aparatos de defesa da propriedade. Aparatos de defesa da propriedade. Ou seja, pessoal, nós temos o direito de defender a nossa propriedade. Isso é óbvio. Agora, observe você que nós temos elementos dentro da lei, dentro da proporcionalidade para isso. Caco de vidro no muro, lança no muro, cerca elétrica devidamente identificada e na voltagem correta. Eu falo isso, pessoal, porque sempre tem uma galera mais emocionada que vira a pergunta assim, ah, professor, o cara vem de lá e botar uma doze. Pô, velho, me ajude. Você quer passar no concurso, pai? Então, trabalhe dentro da legislação. Vendo essa regra aí, pessoal, observe que existe indício do excesso. E, mais uma vez, friso, todo excesso doloso ou culposo ali é punível. Então, não vamos por essa linha. Vamos pela linha da legalidade. Ah, Levi, então, perfeito. Então, nós temos ali o caco de vidro, nós temos a lança, cerca elétrica identificada e na voltagem, perfeito. Beleza, beleza. O grande da questão é o seguinte, beleza, Levi. Quando falamos em ofendículos, eles estão ali, paradinhos. Observe você. Então, se uma pessoa resolve pular o muro da sua casa e se fere naquele caco de vidro, você não pode ser responsabilizado por isso. Respeitada a proporcionalidade prevista em lei, você não vai ser responsabilizado por isso. mas tem uma discussão importantíssima para a sua prova. Qual é, Levi? É a seguinte, galera, quando falamos em ofendículos, existe a discussão. Levi, quando estiver parado e quando estiver em atuação. Então, o que é que se discute na doutrina? Diz-lhes o seguinte, olha, enquanto o ofendículo, caco de vidro, lança, etc., estiverem parados, ou seja, claro que sempre eles vão estar parados, mas eu quis dizer, estiverem sem uso, ali eles representam o exercício regular do direito tal qual estamos vendo. Entretanto, se eles estiverem em ação, ou seja, o indivíduo que vai pular o muro e se machuca, o indivíduo que vai tentar passar ali pelo lado da sua propriedade e se machuca na cerca de arame farpado, tudo isso aí que estiver em ação, pessoal, preste muita atenção, o ofendículo em ação, parte da doutrina, parte não, maioria da doutrina aponta que não se trata de exercício regular do direito, preste atenção, o exercício regular do direito é aquele ali sem estar em uso, sem estar em ação. Em ação, entende parte da doutrina, maioria da doutrina, melhor dizendo, que não se tratará de exercício regular do direito, mas sim legítima defesa pré-ordenada, anote que isso cai em prova. Legítima defesa pré-ordenada. Beleza? Tá paradinho? Exercício regular do direito. Entrou em ação, legítima defesa pré-ordenada. Essa informação aqui você tem que levar para a sua prova que ela é muito importante, tá certo? Porque assim, galera, o exercício regular do direito é bem importante, precisamos conhecer os pormenores, exatamente para não confundir. Lembre-se, galera, que o exercício regular do direito pode ser, obviamente, exercido por qualquer pessoa. No exemplo disso, qualquer pessoa, qualquer do povo, tem o direito de prendê-lo em flagrante. Acabou. Você é obrigado a prender em flagrante? Não, você tem um direito. Se você prende a pessoa em flagrante e utiliza da força moderada para tal, não pode o Estado querer punir você em razão disso. sempre dentro da moderação. O que não dá é para ficar amarrando as pessoas e batendo nas pessoas, fazendo justiça com as próprias mãos. Isso não dá. Levar isso para a prova é furada, beleza? Então, você leva o que está dentro da lei. Dentro da proporcionalidade, aí vai estar tudo certo. Fechado, galera? Então, vamos dar uma revisada nisso aqui, que é muito importante, resolve questão. Eu estou à sua disposição, ficou com dúvida, vai lá no meu Instagram, leve meus convites para a gente estar batendo esse papo. Fechado, galera? Eu vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço, bons estudos.